Olá, nesse momento eu estou aqui com um amigo em cima da pedra bolada, na propriedade de Prastu, onde aqui próximo tem um sítio rupestre. Pela primeira vez eu subi nessa pedra. É algo que não dá para explicar. Uma pedra que está aqui, equilibrada nesse bloco granito, a possibilidade de cair para cima do morro e depois rolar. Estou na comunidade de Caraíba, que está logo ali à minha esquerda. É uma maravilha aqui da natureza. Não só ela, aqui para frente existe outra. E aqui para o norte, a pedra sino, que já já nós iremos lá. E aqui para o norte, a pedra sino, que já nós iremos lá. E aqui para o norte, a pedra sino, que já nós iremos lá. E aqui para o norte, a pedra sino, que já nós iremos lá.